A multifuncional Epson EcoTank L380 com sistema original tanque de tinta é a melhor opção de impressão para a sua casa. Sistema tanque de tinta de alta capacidade com tinta inclusa para imprimir por muito tempo, se tornando a número 1 em impressão sem cartuchos. Além da cabeça de impressão permanente da Epson, a impressora tem garantia de 1 ano e ampla rede de assistência técnica que só a Epson oferece. Fácil de usar e de recarregar. Imprima o que quiser com rendimento de até 7.500 páginas coloridas ou 4.500 páginas em preto com a maior resolução da categoria. Com as garrafas de tinta original de 70 ml, você tem baixíssimo custo imprimindo em preto ou colorido. Imprima, copie e digitalize com a maior velocidade de impressão em preto da categoria. Documentos com cores vivas e textos nítidos. A Epson é líder em impressão, por isso 15 milhões fizeram a escolha certa. A multifuncional Epson EcoTank L380 com sistema original tanque de tinta é a melhor opção de impressão para a sua casa. Epson EcoTank, as únicas 100% sem cartuchos. Epson, exceed your vision.